O serviço de atendimento aos cidadãos chamado SAC Trabalhista do TRT Baiano acaba de chegar ao município de Alagoinhas. Com isso, a população da região passa a contar com uma assistência ampliada a uma série de serviços. A reportagem é de Carolina Vasco. Instalado no fórum Raimundo Figueiroa, a unidade é voltada para atender a trabalhadores e empregadores com processos na Justiça do Trabalho na Bahia. Para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande, porque eu digo que o SAC, o projeto do SAC Trabalhista, é a menina dos meus olhos, no sentido de que traz um trabalho, do ponto de vista de repercussão para a sociedade baiana, extremamente positiva e que mostra uma atuação também, mais do que reconhecida pela sociedade, da Justiça do Trabalho da Bahia, TRT5. Bom, aqui a gente recebe uma grande demanda dos trabalhadores do Petrobras e suas subsidiárias, e também ligados à cervejaria, que é o forte da cidade. Com certeza vai ser de muita importância, porque vai facilitar para os empregados. Mais de 5 mil pessoas já foram atendidas no primeiro SAC Trabalhista do país, inaugurado no ano passado em Salvador. A ideia de interiorização do serviço começou em Camaçari, e agora é a vez de Alagoinhas. Já tivemos também a inauguração de um posto da Superintendência Regional do Trabalho em Bom Jesus da Lapa, e agora aqui em Alagoinhas vamos ter mais dois parceiros conosco, que é a Superintendência Regional do Trabalho e a Secretaria do Trabalho e Emprego. Eu acho que nós só temos a crescer nesse sentido, porque é seguramente um plano iniciado aqui, mas que fortalece e que leva em frente todo o nosso apoio como representantes de Estado, de tribunal, para a população como um todo. O posto da Superintendência Regional do Trabalho oferece os seguintes atendimentos. Seguro Desemprego, RAIS Caged, Empregador Web, Consulta ao Abono Salarial, Denúncias e Orientação sobre Mediação Trabalhista, Acordos e Convenções Coletivas. Nós já temos 121 unidades do Cine Bahia, funcionando em todo o Estado. A nossa atividade de mãe é a intermediação de mão de obra e a habilitação para o seguro desemprego. E essa iniciativa, concebida pelo Tribunal Regional do Trabalho, é inédita no Brasil. Nós estamos muito satisfeitos com essa parceria, porque ela tem dado resultado.